Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês. Minha família querida do canal Adriano, a voz dos que não falam. Sofredores, mas vencedores da fé. Vítimas, mas também sobreviventes da Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová ou da Watchtower. Sejam bem-vindos, um sábado mais, aqui à nossa grande família do canal Adriano, a voz dos que não falam. Hoje é um dia também muito importante, já que todos os sábados, no nosso dia mais especial do fim de semana, que é o sábado, todos nós sempre temos aquele sentimento, aqueles que saímos da organização, de certo desprezo e abandono, já que os fins de semana eram quando reuníamos com a família, quando tínhamos mais tempo até mesmo para falar por telefone com familiares queridos, mas quando deixamos esta organização satânica das Testemunhas de Jeová, todos aqueles que diziam ser nossos amigos, todos os familiares que diziam que nos amavam, hoje nos desprezam, nos tratam como se não existíssemos. Mas Cristo é maior que tudo isso, e a consciência limpa de estar defendendo a verdade e dizer não à sujeira mentirosa dessa organização, nos faz continuar firmes, determinados a não baixar a guarda. Não deixar com que a opressão, idealizada já com anterioridade pelos líderes sectários, maléficos, diabólicos, desta organização, que são os acionistas que estão por trás da empresa, o Watchtower. É uma corporação isso, não é uma religião. Isso é uma empresa multinacional do ramo imobiliário e da construção, que antigamente era gráfico, agora já nem isso. Continuam sendo agora uma empresa gananciosa, que só vê benefícios financeiros. Eles levam esse nome Jeová, que nem é o nome de Deus, que eu apelidei de tio Patinhas, já que só vê dinheiro, é um caminho só de dar dinheiro, dar dinheiro, benefícios nenhum. E os adeptos, os chupa-dedo da vida, ainda acham que estão sendo beneficiados por esta máfia satânica. Eles estão agora em pleno processo do Congresso Regional. Tenha paciência, sim. Olha, desculpa, eu vou ser sincero com vocês. Eu pensei, e estive meditando em vários momentos, de participar, de fazer análise desse Congresso. Mas, vendo um pouquinho o que eu estou vendo por aí, eu não tenho estômago para isso. No meu caso, eu vou deixar para que os outros ativistas façam. Nos beneficiaremos deles. Eu não vou fazer. Não vou fazer porque eu já saí dessa imundice, que é para não estar comendo esse jatubá podre que eles servem. Esse satanismo puro, disfarçado de boas palavras. Então, eu não vou fazer aqui resumo de assembleia, a não ser um ou outro discurso que eu veja que possa ajudar pessoas a despertarem. Mas ficar repassando o Congresso? Me faz sentir mal. Eu não quero mais estar me alimentando, nem que seja de forma de análise, não quero mais estar me alimentando desse lixão aí chamado Testemunhas de Jeová. Deus me livre. Já basta a época que eu permitia que Satanás ficasse dominando a minha mente. Agora eu já não quero mais satanismo aqui na minha casa e nem nesse canal. assim que deixe outros canais analisarem e nós nos beneficiaremos deles, né? Mas eu, pessoalmente, não tenho estômago para isso. Assim que eu quero que vocês entendam isso. Queria dizer também que aqueles que não são inscritos no canal, inscreva-se. Nós já estamos a caminho dos 4 mil inscritos. Inscreva-se no canal. Faça parte dessa família. Deixe o seu like, ative o sininho, né? Mas, principalmente, compartilhe este vídeo. Que pode ajudar pessoas a despertarem. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante aqui no canal, né? O famoso fim do mundo que as testemunhas de Jeová, né? Vem profetizando durante tanto tempo. Todos nós que enfrentamos a dura realidade de despertar dessa organização, muitas vezes nos vemos sem chão. Parece que nossa vida já não vai ter saída. Parece que nos sentimos como que se o mundo desabasse sobre nós, não é? Me fez lembrar de uma das máximas figuras da literatura espanhola que se chama Miguel Cervantes. Ele disse o seguinte, Miguel Cervantes. Como nós não estamos experimentados em muitas coisas deste mundo, tem muitas coisas que nós não estamos experimentados. Todas as coisas que apresentem algo de dificuldade nos parecerão impossíveis. Aí ele diz, confie no tempo, que tem por costume dar doces saídas a amargas dificuldades. Sim. Confie em Deus, né? Eu adiciono aqui. Confie em Deus, que usará o seu devido momento e tempo para dar doces saídas a amargas dificuldades. E aquele ex-presidente do Uruguai, Mujica, ele disse o seguinte, interessantíssimo o que ele disse, ele disse, o impossível é só um pouquinho mais difícil. Assim que ele disse que nada é impossível, só é um pouquinho mais difícil. Confiemos em Deus, no poder do Espírito Santo e de Cristo, para que nos ajude a enfrentar as dificuldades que nos apresentam agora do ostracismo, do desprezo social, de começar uma vida nova, né? E tentar ir eliminando de nosso cérebro toda a contaminação causada por esta organização diabólica, que me dá realmente nojo, chamada Watchtower, que domina mentes a nível de fazer com que pais cortem relações com filhos e filhos com pais, que famílias se destruam em prol de mentalidade humana, sectária, de americanos sem escrúpulos sádicos de Warwick, comandados pelos acionistas da corporação chamada Watchtower. Eu já provei aqui, em vídeos antigos, que eles fazem parte de uma corporação. Mostrei até o discurso de Anthony Morris, dizendo que os membros da corporação, ele fala, são vários, e tem literaturas deles que falam que são mais de 500. São muitos acionistas e membros da corporação. Assim que, olha, é duro, né, ter que tentar abrir a mente de quem está bitolado lá dentro, e que viveu a vida inteira acreditando que isso era a religião verdadeira. E nós, que agora sabemos a realidade disso aí, nos sentimos às vezes impotentes por não conseguir chegar ao coração dessas pessoas. lembre-se de uma coisa, né? Sócrates, o filósofo, ele disse o seguinte, para poder encontrar-se a si mesmo, você necessita aprender a pensar por você mesmo. Ou seja, ainda que você estude as escrituras, né, você tem que ter, usar tua capacidade individual de discernimento para poder chegar às tuas conclusões e não ser manipulados por outros, né? Isso é. Se você fizer isso, você vai ter a capacidade de decidir, né, a base do que você aprende, você decidir, não outros decidirem por você, o que está bem ou não. Deus já pôs a nossa consciência e deu algum manual de instrução, que é as escrituras sagradas. Agora, você, dentro da tua capacidade dada por Deus de discernimento, poderá chegar a algumas conclusões, né? E eu lembro também que o mesmo filósofo Sócrates disse, é sábio, Sócrates, o mesmo filósofo disse, é sábio e melhor mudar de opinião que persistir numa opinião equivocada. E, claro, isso tem muito que ver com o que diz as escrituras em Isaías 55, 7, né, que diz que abandone o iníquo, o seu caminho, né, retorne ele a Deus, que terá misericórdia dele, né, abandone o caminho equivocado, né, faça o correto. Você, testemunha de Jeová, é a hora de você analisar a tua organização. Ela é satânica, ela tá cheia de símbolos satânicos. Ela tá cheia de pactos com governos. Ela participou da ONU nos anos 90 até 2000. Dez anos foram associados da ONU. Enquanto eles diziam que a ONU era, né, a fera, cor de escarlate. Eles estavam sentados nela, junto com Babilônia Grande. E você aí continua acreditando nessa imundícia dessa organização. Por isso, a sabedoria está em você analisar as coisas, né. O tolo, o ignorante, afirma. O sábio duvida e reflexiona. Aristóteles disse isso. E, claro, isso tem muito que ver também com o que diz Provérbios 18, 3, né. Provérbios 18, 13, desculpa, que diz o seguinte, vamos ler. Provérbios 18, 13, né. Note o que diz. Que interessante. Provérbios 18, 13 diz assim. Diz o seguinte, Responder antes de ouvir os fatos, responder antes de ouvir os fatos é tolice e resulta em humilhação. É de tolo, né. A pessoa que vai afirmando sem nem ter escutado nada, né. É o que orienta a Watchtower ao chupa-dedo da vida. Não, você tem que obedecer sem entender. E não escute ninguém que fale nada da organização, né. por isso, né. Por isso, Aristóteles disse, o tolo, o burro, né, o idiota, o ignorante, ele afirma. O sábio não, ele duvida e reflexiona. E analisa, né. Assim é. Por isso, hoje, eu gostaria muito de considerar com vocês as provas, né, de que esta organização das testemunhas de Jeová são isso aqui. Quer ver só? Vamos mostrar o que eles são. Deixa eu abrir aqui uma Bíblia de verdade, né. Não esta cinza que é uma vituperação, é uma corrupção das Escrituras, já que eles tiraram daí um montão de versículos e mudaram a interpretação de muitos textos, incluindo 2 Coríntios 5,20, onde eles colocam a palavra que eles são substitutos de Cristo, né, que essa palavra não aparece em tradução nenhuma, e não vai demorar muito, eles vão começar a colocar a palavra corpo governante na Bíblia deles. Na próxima edição já vai ter. Tanto é que na tradução deles, em inglês para estudo, eles já põem na nota ao pé da página a palavra corpo governante. Estão começando já a acostumar o cérebro, né, dos adeptos, nos discursos que eles fazem, dizendo o corpo governante do primeiro século, o corpo governante Paulo, que foi do corpo governante do primeiro século, ou seja, são o lixo do lixo, entendeu? São sem escrúpulos, são a escória do mundo religioso. E, infelizmente, pessoas que a gente ama, tá lá dentro, defendendo esses canalhas com unhas e dentes. Assim que, vamos lá para o texto de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 21 ao 22, Deuteronômio 18, do 21 ao 22, e como nós vamos encaixar esse texto com esta, esse lixo de organização? Como que este texto se encaixa a esses salafrários religiosos? diz o seguinte, Deuteronômio 18, do 21 ao 22, diz assim, Aquele povo lá do passado estava preocupado porque tinha muitos profetas, né, que falavam em nome de Deus. Então, eles perguntaram, como que nós vamos identificar quando um profeta é falso? O Senhor não falou por meio dele. Como que nós vamos identificar? aí o versículo 22 de Provérbios 18 diz, dá a resposta, diz, Quando o profeta falar em nome do Senhor, em nome de Deus, e não for tal coisa, ela não acontecer, quando ele profetizar e não acontecer, nem vier, ou seja, aquilo que ele profetizou não veio, é palavra que o Senhor não falou, não veio de Deus essa palavra. Foi com soberba que tal profeta falou. Não tenha medo dele. Então, uma das maneiras de identificar os falsos profetas é quando eles dizem algo e isso não acontece. Aqui não falou de novas luzes, não, hein? Não. Quando lá em Provérbios também fala dessas novas luzes que eles sempre usam, como desculpa para as profecias que falharam, se você for ler lá, você vai ver que significa a vereda do justo. Está falando de cada pessoa individualmente, que devido ao seu estudo e seu acercamento, a sua proximidade com o espiritual, com a sua afinidade com as coisas de Deus, ele vai entendendo cada vez mais, né, o que Deus quer da vida dele. Não fala nada de profecia, é mal aplicado esse texto pelas testemunhas de Jeová para enganar os tapados da vida que vai acreditando em tudo do que fala esse corpo governante. É assim. Por isso, como provamos que esta organização que profetizou um montão de vezes o fim do mundo, como que provamos que é um profeta falso? Bom, vamos começar citando das próprias literaturas deles, né? na sentinela 1 de setembro de 1972, eu tinha um aninho, é que eu nasci em 71, sentinela 1 de setembro 1 do 9 de 72, página 517. Eles disseram o seguinte, tem e teve Jeová o Deus deles um profeta para anunciar a eles as coisas que aconteceriam no futuro? A revista diz, tem e teve Jeová um profeta, né? Para anunciar e prever coisas que aconteceriam no futuro? Eles dizem na revista, a resposta, claro que sim. E quem é esse profeta? esse profeta não era uma pessoa em particular, mas sim um grupo de pessoas que naquela época se conhecia como os estudantes internacionais da Bíblia, hoje conhecido como as testemunhas de Jeová. então eles estão dizendo que os profetas de Deus para anunciar as coisas que viriam são eles, as testemunhas de Jeová. Olha aí, eles se autodeclaram profetas de Deus, sentinela 1 do 9 de 72. Aí diz o seguinte, é fácil para a Watt Tower dizer que são o único profeta de Deus na Terra. Outra coisa é provar essa afirmação. vamos agora fazer um repasso das profecias feitas pelas testemunhas de Jeová desde o princípio deste século. Vamos fazer isso com o objetivo de comprovar se se cumpriram as suas profecias com respeito ao fim do mundo. Vamos analisar algumas, não é? A base das próprias literaturas deles para que os chupadedos da vida possam ir verificar se é verdade o que nós estamos falando ou se é mentira de apóstatas, né? Primeiro, vamos citar aqui uma profecia que está no livro O Tempo El Tempo Ha Llegado está em espanhol, né? O Tempo Chegou o Tempo Já não lembro em português como é o nome eu tirei aqui em espanhol diz El Tempo Ha Llegado ou seja, o Tempo Já Chegou edição de 1908 página 101 livro em espanhol El Tempo Ha Llegado página 1908 não, desculpa, edição de 1908 página 101 o Tempo o Tempo já cumpriu já chegou, né? em português não sei como é diz assim nesse livro da Watchtower em 1889 em 1889 eles profetizaram que a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso descrito em Apocalipses 16-14 que terminará em 1914 Era de Cristo com a derrota total do governo atual da Terra isso já começou então em 1889 eles profetizaram que a batalha do grande dia de Deus o Todo-Poderoso terminará em 1914 profetizaram o Armagedon para 1914 Resposta Ocorreu em 1914 a derrota total dos governos da Terra? Resposta Não Então isso o que foi? Uma profecia falsa E lá em Deuteronômio diz que quando alguém profetizasse em nome de Deus e tal coisa não acontecesse não tenham medo deles são profetas falsos falam com soberba Mas o Chupadedo ainda busca desculpa para isso Vamos para outra Nós vamos falar agora do Plano Divino das Nações Página 88 O livro Plano Divino das Nações Das Idades Desculpa Plano Divino das Idades Página 88 Está em espanhol eu tirei El Plano Divino de Las Idades Página 88 Diz o seguinte Em 1886 a Sociedade Watchtower ou Torre de Vigia ou Testemunhas de Jeová eles profetizaram que Jesus Cristo voltaria visivelmente a Terra o que eles chamavam de a segunda vinda de Cristo Então em 1886 eles profetizaram que Cristo voltaria visivelmente todo mundo veria o Senhor conhece seus caminhos e percebe todo o seu amor e cuidado ainda assim deseja voltar pessoalmente isso dizia eles no livro O Plano Divino das Idades o Senhor conhece seus caminhos e percebe todo o seu amor e cuidado ainda assim deseja voltar pessoalmente assim como ele disse quando eu for outra vez virei João 14 sem dúvida ele se referia a uma segunda volta pessoal isso foi o que eles disseram no Plano Divino das Idades página 88 hoje em dia as testemunhas de Jeová afirmam que Cristo voltou em 1914 mas que sua volta foi invisível em vez de visível como eles mesmos tinham profetizado anteriormente claro como falhou a profecia outra vez eles tiraram da manga uma volta invisível e os chupa-dedo come tudo isso daí com batata come e acha feliz ainda engole o jatubazão são enganados gospe na cara deles rindo e eles acham que são privilegiados ainda não tem jeito de ser mais mais chupa-dedo né isso demonstra o que? outro fracasso profético vocês são o lixo da da do mundo religioso vocês são o lixo e estão enganando milhões de pessoas milhões e continuam inventando mentiras mentiras que são tão óbvias que é lamentável que as pessoas acreditem em vocês lamentável mas o poder satânico aí dentro é tão grande que você mostra provas e os chupa-dedo continuam ainda acreditando vamos pra outra diz assim isso daqui é livro você poderá viver para sempre no paraíso na terra o livro poderá aquele cor de vinho grande o pequeno também página 147 livro você poderá viver para sempre no paraíso na terra página 147 note o que diz a prova bíblica mostra que no ano de 1914 era comum era de Cristo chegou o tempo de Deus chegou o tempo de Deus em 1914 para que Cristo voltasse e começasse a reinar devido que a volta de Cristo é invisível mudaram já o que dizia lá no outro há alguma maneira de confirmar que realmente ela aconteceu resposta sim que há livro você poderá viver para sempre no paraíso na terra página 147 agora notem quando chegou 1914 e Cristo não voltou pessoalmente como eles haviam profetizado foi mais fácil para as testemunhas de Jeová seus líderes corruptos mentirosos dizer que sua volta foi invisível claro não cumpriu é que vocês não puderam ver foi invisível chupa essa manga foi mais fácil eles inventarem essa mentirinha mentiraça que admitir que haviam profetizado falsamente teria sido mais sábio apegar-se ao que nos diz a bíblia em palavras do próprio Cristo que disse que em Mateus perdão Mateus não em Marcos 1332 que com respeito àquele dia e àquela hora ninguém sabe somente o pai seria mais fácil ter reconhecido isso mas não continuaram mentindo vamos ver outra em 1918 os líderes das testemunhas de Jeová profetizaram o seguinte vamos ver vamos ver o que eles profetizaram em 1918 isso está no livro milhões que agora vivem não morrerão jamais ou jamais morrerão páginas 72 e 73 vamos ver o que eles disseram 1918 disseram o seguinte existem várias passagens bíblicas várias passagens bíblicas que indicam sem lugar a dúvidas a ressurreição de Abraão Isaac e Jacó e outros fiéis dos tempos antigos agora anotem podemos esperar que no ano de 1925 presenciaremos o regresso desses fiéis saindo de suas sepulturas plenamente restaurados a perfeição humana e constituindo-se em representantes legais e visíveis da nova ordem de coisas aqui na terra livro milhões que agora vivem não morrerão jamais ou jamais morrerão páginas 72 e 73 ressuscitaram em 1925 Abraão Isaac e Jacó e outros fiéis do passado a resposta é não tanto é assim que em 1929 eles 29 que foi ou 39 não sei eles construíram uma casa porque eles continuavam afirmando a Betisarim eles continuavam afirmando que ia ser ressuscitado Abraão Isaac e Jacó Davi Gideão e todos os outros ia tudo ser ressuscitado chegar lá e eles fizeram até um documento que dizia que tanto José do Egito Davi todos que chegassem lá para tomar posse dessa mansão que Rutherford havia construído para eles ia ter que apresentar uma identificação de que eles eram lá os do passado meu Deus do céu é grave não é não fala a verdade é para camisa de força isso aí não é não isso é para camisa de força gente isso é para chupar cardaço é é para pegar o cardaço do tênis e ficar chupando sai tirando cardinho sim 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 é para tonto ao cubo isso aí fazer o que né cumpriu isso não outra mentira dos profetas falsos outra mentira desse lixo de organização vamos continuar com outra aqui agora é da revista Despertai 8 de outubro de 68 Despertai 8 do 10 de 1968 página 22 diz o seguinte em 1968 a mesma sociedade Watchtower admitiu ter profetizado falsamente olha aí olha o que eles falaram agora de todas as profecias falsas que eles fizeram é costume deles fazer isso é certo que houve quem em tempos passados predisseram o fim do mundo eles reconhecem que eles profetizaram fim do mundo no passado anunciando até mesmo uma data 1925 1914 ah claro no entanto nada aconteceu é óbvio né senão você não está nem escrevendo isso aí seu palhaço o fim não chegou foram culpados de profetizar falsamente por quê o que lhes faltava essas pessoas estão jogando caca neles mesmo estão guspindo na cara dos antepassados deles lá os que hoje eles fazem o mesmo e estão guspindo nos que falaram a mesma coisa essas pessoas careciam das verdades de Deus e da evidência de que Deus as guiava e os usava revista Despertai de 8 do 10 68 então se lá no passado a tua raiz não era guiada por Deus quem garante que vocês hoje são? pergunta clara se aqui vocês estão dizendo olha o que eles disseram de Charles Taze Russell de Rutherford dos estudantes da Bíblia eles estão falando deles olha o que eles disseram foram culpados de profetizar falsamente por quê? o que lhes faltava? vou pôr nome né? essas pessoas Rutherford Charles Taze Russell os estudantes da Bíblia careciam das verdades de Deus e da evidência de que Deus as guiava e os usava então se a tua raiz nunca foi guiada por Deus nem os orientava quem diz que vocês hoje sim para pedir obediência cega aos adeptos teus é a pergunta que eu faço por isso é de entender que na sentinela edição de estudo de fevereiro de 2017 página 26 parágrafo 12 vou repetir sentinela de 2017 edição de estudo fevereiro de 2017 página 26 parágrafo 12 ali vocês afirmam claramente que vocês não recebem nenhuma iluminação nem inspiração divina e que dizem que não dão alimento espiritual perfeito porque Cristo não prometeu isso assim que vocês reconhecem ali que cometem erros de explicação bíblica portanto como vocês podem pedir que os adeptos de vocês escutem e aceitem todas as orientações de vocês sem investigar e nem questionar e como que você adepto continua acreditando nesses salafrários é a pergunta que eu faço você gosta de ser e de fazer papel de tonto você gosta continua tá bom continua vamos pra outra prova segundo a declaração anterior da Watchtower já não iria mais pelo que eles falaram agora que era um erro ficar predizendo datas do fim devido a esta declaração que nós acabamos de ler podíamos chegar à conclusão de que eles já não iriam mais profetizar nenhuma data para o fim do mundo mas só um ano depois do que eles falaram ali no ano de 1969 eles disseram o seguinte na revista a sentinela disseram o seguinte por que está você à espera do ano de 1975 por que você está à espera do ano de 1975 já estão dando outra data aí eles dizem a sentinela é 1 de janeiro de 69 página 14 e 20 eles dizem assim o que há de trás de toda essa conversa a respeito do ano de 1975 seu interesse aumentou devido à convicção de que em 1975 marcará o fim dos 6 mil anos da história humana desde a criação de Adão uma coisa é absolutamente certa a cronologia bíblica reforçada pela profecia bíblica que já se cumpriu mostra que logo se terminará 6 mil anos da existência do homem sim dentro desta geração notem o que eles estão dizendo aqui eles dizem que em 75 acabaria cumpriria os 6 mil anos de história humana na terra e depois chegaria o ano de descanso o milênio é o que eles estão dizendo e eles dizem dentro desta geração lembre-se que nessa época em 69 eles mantinham a doutrina de que a geração que veria o Armagedon é a de 1914 então eles estão dizendo aos adeptos que o Armagedon vai vir a meados de 1975 isso é mais claro que a água não crê quem não quer não crê quem não quer mais uma vez o fim não chegou em 1975 outra prova clara é o que eles escreveram na sentinela 15 do 2 de 69 eles disseram claramente na página 30 parágrafo 30 sentinela 15 do 2 de 69 parágrafo 30 eles disseram o seguinte que podia se esperar o fim da batalha do Armagedon no outono de 1975 e depois eles saem dizendo que eles nunca falaram isso que foi má interpretação dos adeptos da época sentinela 15 de fevereiro de 69 parágrafo 30 eles disseram que provavelmente já haverá terminado a batalha do Armagedon no outono de 1975 você não acredita? vai pesquisar estou dando as referências depois o livro vida eterna na liberdade dos filhos de Deus um livro vermelho antigo do ano de 1966 livro vida eterna na liberdade dos filhos de Deus ali eles davam a entender o final dos 6 mil anos que eu acabo de dizer da história humana e que haveria eventos marcantes no ano de 1975 mostrando para os adeptos venderem seus bens doar tudo para a organização porque o fim já viria não cursar universidades porque não ia valer de nada tudo isso que conclusão chegamos ao analisar tudo isso de que eles são culpados de profetizar falsamente e destruir sonhos e projetos de muitas pessoas na verdade podemos afirmar sem nenhum medo de nos equivocarmos que as testemunhas de Jeová a organização Torre de Vigia Watchtower Bible Intact Society se enquadra a perfeição no profeta falso descrito em Deuteronômio 18 do 21 ao 22 eles usam de mentira e do medo ao profetizar o fim de um mundo que eles inventaram para poder pôr medo na cabeça e na alma de seus inocentes vítimas ou presas encarceladas dentro da senzala moderna da escravidão moderna chamada testemunhas de Jeová assim que você que hoje entrou aqui e que sempre é assíduo a este canal tenha certeza absoluta você se livrou de um profeta falso satânico nas mãos de satanás estão as testemunhas de Jeová Cristo libertou você daí me libertou a mim me sinto privilegiado e não temos não devemos nada eles nos devem a nós eles devem a nós anos e anos de serviço escravo que dedicamos a esses imundos deveriam pela lei indenizar a nós deveriam nos pagar todos os anos gastos dentro dessa imundice mentirosa tenho repugnância a esta organização e aos seus líderes este canal existe justamente para despertar aqueles de coração sinceros que ainda estão lá dentro quem sabe Cristo toque o coração deles com algum vídeo destes ou de outros canais a quem respeito todos todos têm boas intenções vai minha admiração a todos os ativistas agora cada um terá a sua maneira de tocar o coração de outros assim que vamos nos unir vamos dar-nos apoio e lutar para conseguir ajudar alguns que seja a despertarem do sonambulismo da hipnose satânica das testemunhas de Jeová você que estuda com eles não os aceite mais na sua casa não os trate mal mas diz que você descobriu muitas mentiras desta organização qual? qual? olha então vamos ver esse vídeo aqui mostra o vídeo de um ativista e você vai ver como eles vão voar da tua casa e nunca mais vão te incomodar faz isso fala olha tudo bem eu quero continuar estudando com vocês mas me responde essas perguntas aqui vamos ver juntos este vídeo você vai ver que eles vão sumir da tua casa e nunca mais te perturbarão tá bom? assim que fica aqui o meu apoio a todos os sofredores da fé mas que são vitoriosos também e sobreviventes juntos nós conseguiremos chegar a muitas pessoas por isso inscreva-se no canal ative o sininho deixe o seu like mas principalmente compartilhe este vídeo e juntos conseguiremos né muito muita alegria pessoal em conseguir ajudar outros a se libertarem da mentira queria avisar a vocês que agora aqui na Espanha né nós estamos já entrando na segunda quinzena de julho e entra na época de férias né e eu também preciso descansar né semana que vem não na outra eu já tenho férias do trabalho eu vou precisar descansar então eu comunico a vocês que a partir da semana que vem eu farei só três vídeos na semana será segunda quarta e domingo repetindo a partir da semana que vem eu farei três vídeos na semana segunda quarta e domingo porque eu também preciso descansar né e recuperar forças para depois de agosto né isso será final de julho e todo mês de agosto depois de agosto retomar com força total tá bem assim que não os abandono né não estarei longe estarei toda semana com vocês mas somente segunda quarta e domingo tá bem assim que a todos vocês minha família querida do canal Adriano a voz os que não falam sejam sempre né esse ânimo que vocês são uns para com os outros mediante os comentários quero agradecer muito né Maria de Jesus querida que me enviou mensagens bonitas hoje amo as tuas mensagens querida um beijinho no teu coração e a todos os que escrevem mensagens maravilhosas obrigado eu ponho o coraçãozinho em todas não posso responder a todas são muitas mas pode ter certeza que eu leio todas as mensagens assim que nada que tenham um excelente domingo amanhã viremos com a sessão uma palavra de amor e esperança que nos dará conforto espiritual e espero que o vídeo de hoje os tenha gostado que vocês gostaram né eu misturo espanhol que vocês tenham gostado se gostaram deixe o seu comentário por favor isso me anima a continuar trabalhando e que Deus e Cristo estejam no coração de vocês que o Espírito Santo proteja a família e a vida de vocês e recebam da minha parte um beijinho no teu coração e até amanhã no próximo vídeo tchau tchau